para sair das drogas, nós estamos lutando e eu já invadi, foi um inferno e estou nessa briga com esse capeta que nós vamos libertar essas pessoas do vício das drogas. E você que vive no mundo das drogas, não fique com raiva de mim não. Eu estou fazendo bem, um dia você vai saber. Você tem levado as pessoas, colocado no mundo das drogas e acabado destruindo as famílias. Mas a minha raiva não é de você, não tenho raiva. A minha briga eu sei contra, a minha briga é contra o inferno, é contra o capeta. Quem sabe que um dia você que é o traficante, você que coloca essas pessoas no mundo do vício das drogas, quem sabe que um dia eu não vou te ajudar também, vou te tirar disso. Esse dinheiro é amaldiçoado, meu irmão. Tenha certeza que um dia ele não vai servir para nada. Tenha certeza como dois e dois são quatro. É um dinheiro da maldição. Essa felicidade é só uma ilusão desse dinheiro. Deixa eu chamar... É o Leandro, né? Leandro. Coloca antes o Leandro, quando ele chegou no programa. Meu nome é Leandro da Silva Santo, moro lá na Colônia Vila Machado. Quero pedir ajuda do Sabino, internar, sair dessa maldita droga. Quero voltar para os caminhos do Senhor e passar esses três meses lá. Não só esses três meses, mas tudo dá vontade do Senhor, vou estar recuperado. Só isso. Amém. É o Leandro, né? O Leandro, quando chegou aqui, veio pedir ajuda. E hoje está aqui ele, a mãe dele. Aí o Leandro passou três meses, né Leandro? Agradecer a Deus pela oportunidade que tu me colocou lá dentro. Que Deus venha abençoar, né? Que tu está fazendo um trabalho bom, né? Que o caminho é Jesus. Eu estou buscando a Deus verdadeiramente. Porque essa maldita droga, ela destrói a vida da gente e destrói a nossa família. Eu quero agradecer também a minha família, minhas irmãs e as pessoas da clínica. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Essa é a mãe, né? É a minha mãe. Me ajudou muito. Eu estou aqui, graças a Deus, com saúde saudável. Que hoje ela dorme com o travesseiro de cabeça erguida, né? Que Deus venha abençoar também a equipe, né? O Ney, que me ajudou muito. A equipe de vocês. Que Deus venha abençoar cada um que está ali também, né? Buscando mesmo Deus verdadeiramente. Porque não é fácil a gente sair da maldita droga. Mas também não é difícil, né? Agradecer a toda a equipe, a toda a equipe ali do que eu estava. Que Deus venha abençoar também essas pessoas que vão estar lá. Eu sei que em três meses não é fácil, mas para Deus é importante. Amém. Me diz uma coisa. Você fez o curso? Fiz o curso lá. E de quê? De lá do... Que é o certificado de lá do tratamento que a gente recebe em três meses. E tu fizeste o que lá? Tu escolheu o quê? Eu fiz o curso de... De coisa lá da formática. É formática. Aí tu fez... É para mim lá receber agora dia 27 de março lá. Vai receber o teu certificado. É verdade. O curso lá com a professora lá. E aí? Parou, não tem mais vontade. De mais vontade nem quer. Droga não existe mais, né? Não existe mais. Agora arrumou um trabalho. Arrumou um prêmio. Trabalho de quê? Eu trabalho ajudando, né? Pode ser um emprego de ajudante, de pesa. Portanto, é isso que eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Amém. Se você puder, você que está me assistindo, se você puder... Eu fiz a minha parte. Já fui. O centro, três meses, está aqui o certificado. Já está recuperado. Agora ele precisa de um emprego. Não existe nenhum homem que possa ter dignidade se ele não trabalhar. Ele tem que estar trabalhando para ocupar a cabeça. É um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, se você puder dar uma oportunidade, confia. Eu tenho confiado neles. Eu tenho eles trabalhando comigo. Eu tenho pessoas que foram recuperadas, que eu coloquei no centro, que trabalham na minha casa. Outros estão a conta da minha chacra. Não tem esse negócio de dizer, ele não tem coragem. Como eu não tenho? Eu tenho na minha casa. Eu tenho na empresa. Eu tenho na minha chacra, sem ser minha residência. Que ele sai do centro e eu dou oportunidade. E você pode dar essa oportunidade. Porque um dia alguém te deu uma oportunidade na vida. Pode ter certeza. Um dia Deus te deu uma oportunidade de ser alguma coisa. E você tem esse dever também de fazer isso. E a senhora está satisfeita? Eu estou muito feliz, Sabina. Agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer a equipe que nos conduziu até lá. Agradecer você, o Reiso, que já estava lá esperando. E agradecer aquela equipe que trabalha naquele lugar. É um lugar abençoado. Traz as pessoas com dignidade. Bem, eu estou muito feliz. Porque eu acredito no Deus que eu sigo. E tenho certeza que o meu filho já foi liberto. Sofreu quantos anos? Eu acho que eu já sofri mais de cinco anos. Mais de cinco anos. E eu estava desesperada porque eu via meu filho... Eu estava perdendo meu filho para as drogas. E tanto é que quando ele foi daqui, ele estava bem magrinho. Ele ainda está bem fortezinho. Está caminhando com Jesus. Está participando dos pequenos grupos. Que ele é da Igreja Adventista. Eu também estou. E colocamos Jesus sempre em primeiro lugar. E eu tenho certeza que Deus tem ouvido as minhas orações. Ouviu, né? Ouviu, ouviu. E respondeu. E respondeu. E acredito que meu filho já foi liberto. Não só ele. Mas aquelas pessoas que também ali se encontram, né? Buscando os seus objetivos. E eu estou muito feliz. Porque hoje eu estou aqui também agradecendo o programa, né? Amém. E tenho fé em Deus que agora só é caminhar com Cristo. E as outras coisas Deus vai acrescentar em nossas vidas. É o de menos. É o de menos. Tá bom, minha amiga. Vai com Deus. E eu uso até o currículo dele, Sabino. Se você puder arranjar um trabalho. Entrega ali para o pessoal da produção que ela já me entrega. Ele gosta de limpar. E limpeza, né? Pode deixar. Porque ele não tem tanto estudo assim. Mas o importante agora é ele trabalhar, né? Tá bom. Vamos ajudar. Aí leva ali. E lá. Tá bom? Obrigado. E aí firme, hein? Não vá me decepcionar, pelo amor de Deus. Dá para a nossa igreja. Tá bom. E tem que dar na igreja também. Às vezes as pessoas podem dizer. É porque ele faz, mas ele quer que vá para a igreja dele. Eu quero dizer uma coisa. Se quiser ir para a nossa, está lá de portas abertas. Mas dizer que todo mundo serve um só Deus. Eu conheço só um Deus. Não tem outro Deus. Se você serve outro Deus, sem ser o nosso ou da Bíblia, você está enganado que isso não é Deus. Isso é o Deus de Baal. Que não ouve, não cheira, não enxerga, não fala. Não faz nada. O nosso Deus não. Ele é vivo. A gente fala e ele responde. A gente pede. E ele na hora, de imediato, manda a resposta. Esse é o Deus que eu venho crendo toda a minha vida. É o Deus que tem feito o milagre. Que eu vejo acontecer. E ele usa quem ele quer. Isso é um milagre de Deus. Ele coloca ele no meu caminho. E aí eu coloco cá no centro. E aí ele sai de lá recuperado. E eu quero dar um tchau para o satanás porque tu perdeu mais uma vida. Porque essa aí nós já recuperamos. Arrancamos a sua mão como vamos lá. Arrancamos mais duas que nós vamos levar amanhã para o centro de recuperação. Já vai ser interno amanhã. Fora os que já estão lá internados. Estamos chegando já ao final? Estamos chegando ao final do programa? Daqui a pouco o Reis vai estar nas ruas. Fazendo as outras histórias, outras matérias que já chegaram. Você que mandou o seu WhatsApp. Agradecendo em primeiro lugar a Deus. Agradecendo a você que ligou fazendo sua doação. Me ajudando a fazer esse programa. Aqui em Manaus, no interior. Enfim, em todo o estado do Amazonas. Fique com Deus. Um forte abraço. E até amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã.